Gustavo Lima e a Bachata, um retorno? E aí gente, será que volta? Gira a vinheta! Aí bebê, hablas comigo! A outra é bonito! Bom, eu sou o Milher Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, se você gosta aqui do canal TV, meu sertanejo. Vocês sabem, né, que aqui vocês ficam atualizados sobre o mundo da música sertanejo, os bastidores, notícias polêmicas, curiosidades, tudo que você encontra aqui no canal. Então já ajuda a gente com a curtida. E comenta aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão com saudades das bachatas de Gustavo Lima? Não é assim? É, gente, a Bachata, que já foi muito criticada aí nas músicas, no repertório do Gustavo Lima, porque o pessoal tá acostumado com o sertanejo mais comum, né? Ele trouxe essa influência aí latina para o repertório. E muitos artistas brasileiros também pegaram essas referências do Gustavo Lima. Mas é engraçado hoje em dia a gente ver sobre a bachata. Eu mesmo tava aguentando mais a bachata, mas agora eu tô com saudade das bachatas. Porque as músicas que o Gustavo tá lançando aí de TikTok não me agrada. É. A minha opinião particular. Exatamente. Se você lembrar, for lembrar daquele álbum de Barretos, do Gustavo Lima, pô, foi um dos melhores álbuns aí dos últimos anos aí do Gustavo Lima, podemos dizer, né? É verdade? Exatamente. E a gente acha que o cantor, ele vai trazer novamente essa essência pra música. Aí você vai pensar, caramba, o Gustavo Lima tem que trocar de disco, vai voltar pro mesmo disco. Só que o cara, ele é a frente do tempo dele. Ele vai mudar. Porque antes ele tinha o Reinaldo Meirelles, que era um especialista, né, gente? Em bachata. Tirou o chapéu aqui, ó, pro Reinaldo. Incrível. E ele fez um trabalho incrível com o Gustavo Lima. Só que agora o Gustavo Lima, ele tá vendo a bachata num quesito de trazer ele pro mercado internacional também. E ele foi atrás de pessoas influentes, né, na música latina. Vamos acá, trabalhando, cocinando. Cheers. Graças por todo o papo. Vamos romper Porto Rico, Brasil. Bachata pura, bebê. Ai, babá. Exatamente. O Gustavo Lima vai dar início à sua carreira internacional cantando músicas em outras línguas. Acreditamos que em espanhol, né? Ele tá namorando essa língua, essa cultura, já tem um bom tempo. Exatamente. E quando ele começou a introduzir a bachata aqui no Brasil, no seu som, ele começou a admirar muito a galera ali. É Porto Rico? É, né? É, é porto-riquenha, né? E também o pessoal da Espanha, do México. Exatamente. E geralmente os cantores brasileiros têm uma porta aberta ali por conta da facilidade da língua. Eu achava que era fácil espanhol, mas quando eu comecei a aprender, gente, não é tão fácil assim. Mas tem uma saída melhor que a do inglês, né? E aí o Gustavo Lima tá passando alguma mini temporada lá nos Estados Unidos e ele tá trabalhando. Não tá de férias. Ele tá de férias, mas nas férias dele ele tá trabalhando, produzindo aí músicas. E a gente não sabe se vai ser um álbum, né? Mas ele tá trabalhando com só cara, ó. Nível altíssimo de produção musical. Só pra você ter uma noção, um dos caras é o Jean Citro Rodrigues. Isso mesmo. Esse cara, velho, ele é um produtor musical, nada mais nada menos, que de uma das principais cantoras aí... Espanholas. Espanholas. A Rosalia, né? Que vem aí emplacando músicas do top mundo, gente. A gente fala muito de top Brasil. Ela emplaca músicas do top mundo. E na verdade, como ele deve ser espanhol, né? Rean. Rean. Rean Rodrigues. Ele, que é do 5020 Estúdio, abriu as portas aí pra receber o Gustavo Lima e o Niltinho, né? Que é o atual produtor do Gustavo Lima. Parece que deu uma aula, né? A reunião parece que rendeu. Você vê as fotos, eles todos muito concentrados ali, prestando atenção. Porque é um mundo diferente, né, Miller? Exatamente. E além do Rean, né? Tem outros produtores também. Porque não é só um cara só que é o produtor musical. Tem vários caras trabalhando ali com o Gustavo. Tem o tal de Rafa Arcalte, que ele já participou em 18 Grammys latinos, vencendo dois Grammys. Que tem ali na descrição um caratão, né? Tem um nível altíssimo. Tem outro também que aparece nas fotos e tudo mais. Um tal de... John the Producer. John the Producer, isso mesmo. Então, todos os caras que tem Grammys latinos, todos os caras que já venceram Grammys latinos, as produções. Porque, assim, Grammys latino no Brasil é um pouco meio avacaiado, né? Mas lá fora, velho... Lá fora é sério. Na verdade, é assim. O Grammys latino só existe um. É pra todo mundo. Só que lá fora, assim, a gente meio que parece que é um pouco mais justo, sabe? É mais dentro do padrão. Aqui parece que o pessoal é meio fora da realidade, né? Tipo, um trabalho que tá dando muito certo aqui, não tem tanto peso lá. Então, é meio estranho, assim, aqui no Brasil, a premiação dos artistas brasileiros. E você vê essa galera e são produtores novos, gente, de trabalhos novos, ganhando aí prêmio de produtor do ano e de Grammys também. Então, é uma galera fresquinha, né? Vocês viram aí o vídeo que o Gustavo Lino, inclusive, fala aquele bachata bebê? Provavelmente vamos ver aí. Bachata nos próximos meses, nos lançamentos, o Gustavo Lima cantando em espanhol, hein, velho? Você tá doido? Comenta aqui o que vocês acharam. O homem é bilíngue, rapaz, sem respeitar. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho. Vamos! Tchau, tchau, tchau.